Pensou em rodas e pneus para o seu carro? Pensou o Bonfim Auto Center? E tudo que um Auto Center de qualidade pode te oferecer. A Bonfim Auto Center fica localizada na rua Augusto Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almeto, Arara, São Paulo. O patrocinador oficial do canal mais bruto da internet. Madalena, hoje, domingão, está em obras. Está em obras. É, rapaziada. Está pensando o quê? Aqui é carro bruto, moço. Brutalidade, ó. É só ligar a câmera que ela toca. Desligar aqui. Aliás, a gente volta. Madalena carregada, rapaz. Olha lá. Ah, a Brutalinha estava no encontro ontem e hoje ela trabalhando, hein? É, rapaz. Aqui é bruta, cara. Isso aqui é um ré de construção. Bom, tem um bairro em desenvolvimento ali, né? Muita gente aceita empulho de obra, né? Para fazer aterro. Vamos lá. Vamos levar para alguém. Tem muita telha boa, cano, mano. E aterro, né? Grátis. Aterro grátis. Aterro grátis. Sai da rua, rapaz. Sai da rua. Área rural. Estou na área rural. Desbravando o Brasil de Madalena. Aí, ó. Já passei aqui e o cara já pegou o cano de 100. Perguntou quanto que vale uma relíquia dessa aí. Ah, bastante. É relíquia, né, cara? Ah, isso aqui é melhor que caminhonete nova, cara. Sinceramente, isso aqui é melhor que caminhonete nova. Se eu estava precisando de uma caminhonete, se eu tivesse comprado uma caminhonete nova, ladrão, ia igual pra água, entendeu? Essa aqui não. Essa aqui é boa. É visada também pra roubo, mas não como uma nova, né? Tem um cara numa chácara aqui que aceita o entulho. Vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Me falaram que... Um cara aqui aceita o entulho. O nome dele é Pipoco. E eu estou entrando na chácara do Pipoco. Tomara que ele me dê um Pipoco, né? Você está louco, velho. Olha, tem muito trem aqui mesmo, né, cara? Vamos ver. Olha, telha. Você vai aceitar assim. É, o frete está pago hoje, hein? Olha. Jogamos tudo lá. Lembra, né, rapazada? É entulho, é entulho, né, lixo? Telha, canto. Vamos que vamos. Aí, chegamos no asfalto aqui. Agora dá no USB-A. Eê, Madalena! Bora, Madalena! Eê, Madalena, que anda bonito! Vamos que vamos! Passar uma vassoura nela agora, né? Deveria ter passado lá no lugar, né? Que eu descarreguei. Mas não tinha vassoura lá. Vamos passar aqui mesmo. E jogar uma água. Aí. Lavou, tá nova. Tirei toda a areia dela. Molhei o pneu também pra tirar poeira, né? Nós andamos em área rural. Vamos andar agora. No mercado. Em Madalena. Olha se funciona. Aqui é bruta. Que bom. Madalena tá rodando hoje, hein? Tô no mercado aqui já, ó. Tem água. Isso que é bom ter um carro grande, hein? Faz tudo. Ó, quando fica na lenta, a luz da bateria pisca. Aí se acelera, ela apaga, ó. Olha lá, o acessor tá na lenta. A luz da bateria pisca. O grilo, ele grita a hora que ele quer. Olha que ele grita. Olha que ele não grita. Ele grita a hora que ele quer. Então aqui vamos. Rodar. De Madalena. E é isso aí, rapaziada. Finalizar o domingo aí. Nossa, é a D10. Só dando uma mãozinha ali do Davi. Ele tá ali. Semana que entra agora. Vamos pegar firme no gringo. Vamos ver isso até final de semana. Já dá pra deixar ele no Prime. Beleza? Essas capas aqui que eu tinha da Luxcar. Vou levar lá pro Maninho. Pra ele guardar os carros, né? Na hora que ele estiver mexendo. Semana vai ter conteúdo do Ômega. E da D10. Lembrando, tá? Números na descrição. Apenas 40 reais. Ela pode ser sua. Quer andar de caminhonete? A chance tá aí. Se você deixar passar, meu amigo. Passou. Tá aí. Vambora. Que? Você quer subir no carro? Quer subir no carro, né? Vem. É a alegria da criançada, né, Davi? Que? É, hoje é o aniversário do Miguel. Primeiro aniversário dele que a gente não faz festa. Por causa do vírus, né? Não pode fazer festa. Vai fazer só um bolinho. Chamar só as duas vó. E mais ninguém. Enquanto isso, o Davi se diverte. Né, Davi? Esse não. Não, tá, papai? Não joga. Não joga. Não joga. Joga. Olha, ele joga tudo no buraco, cara. Vamos catar essas coisas aqui. Deixa as crianças brincando aí. Valeu, rapaziada. Semana que entra agora. Tem conteúdo, hein? Gringo. Vamos meter faca no gringo já. Gringo não. Mustang. Vamos meter faca no Mustang. Gringo. Vamos pegar firme nele. Aqui, vamos. É nóis. Ó o Davi. Ó o Miguel. Tá rasgando. Tá rasgado.